O farol ficou bom agora, deu uma regulada no elogio. Meio até mesmo, tu tá doido. Economizar Tacado Vou ir com o Vinicius Thiago Você leva a minha Vamos para a Nárnia, sem medo Vai, cara Vai, cara Avisa, porra Tá manjando já essa porra Tá manjando já Você tá maluca Tá manjando já Isso é louco Não me odeio não É ruim demais Eita porra Eita Não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?